A CIDADE NO BRASIL E Jesus anunciava a palavra. Levaram então um paralítico, carregado por quatro homens. Mas eles não conseguiram chegar até Jesus por causa da multidão. Então fizeram um buraco no teto, bem em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Ora, alguns doutores da lei estavam aí sentados e começaram a pensar, Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados porque só Deus tem poder para isso. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou dizer, Levante-se, pegue a sua cama e ande. Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, Disse Jesus ao paralítico. Eu ordeno a você, Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama saiu diante de todos. E todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus dizendo, Nunca vimos uma coisa assim.